E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing e eu vou também falar algumas impressões iniciais do celular Samsung Galaxy A71. Vamos aqui nas especificações básicas, eu não vou falar assim todas as especificações, eu coloquei as principais. Ele é da marca Samsung, modelo Galaxy A71. Ele vem em três cores, que é o azul, prata e o preto. Eu acabei comprando o azul, o prata também é bem bonito, mas eu acho que o único sem graça, uma cor básica, seria o preto. Então se você for comprar, eu recomendo o prata, esse branco e o azul. Ele vem com a tela Super AMOLED, tamanho de tela é 6,7 polegada, resolução Full HD Plus, proteção Gorilla Glass 3. Então o vidro, ele suporta o choque e alguns pequenos riscos. Tecnologia 4G. Quantidade de chips é dual chip, então ele aceita chip de duas operadoras. Processador Octa-Core 2.2 GHz. E o chipset dele é Snapdragon 730 da Qualcomm. Então isso foi um dos motivos de eu estar comprando este aparelho, pois a linha A51, ele vinha com o processador da Samsung, que é da linha Exynos. Então, cara, pode ter certeza, se tem Exynos, ele tem uma performance um pouco abaixo comparado ao chipset da Qualcomm. Então sempre prefira o chipset da Qualcomm. Então fica essa dica. Memória RAM, ele vem com 6 GB. Então isso também foi uma outra característica de ter optado pela Samsung. Samsung, eu sempre tenho comprado telefone, celulares da Motorola, mas isso aqui, cara, os modelos da Motorola, eles estão vindo com 4 GB de RAM. Então o que eu acho assim bem limitado e pior assim, para você usar um pouco mais o celular, né? Então fica essa dica. A memória interna é 128 GB, né? Então, cara, isso aqui é muita memória para o seu celular. E memória expansível, né? Que é um microSD, até 512 GB. Agora vamos para a próxima especificação. Câmeras. Ele vem com 4 câmeras, né? A câmera principal é de 64 megapixels. Ele tem uma câmera de profundidade de 5 megapixels. Uma ultrawide de 12 megapixels. E uma câmera macro para você fazer aquelas fotos bem assim de perto ou daqueles objetos bem pequenos de 5 megapixels. Então, tem aqui também, vocês podem ver a câmera traseira, tem a especificação, né? Qual é a abertura. Ele vem com zoom digital, né? De 5 vezes, vem com foco automático, flash LED, né? Ele vem com uma super estabilização e grava em 4K, sendo 30 frames por segundo. A câmera frontal dele é de 32 megapixels. Abertura 2.0. Tá? Então, vamos para a próxima especificação. Ele vem com Android 10, né? E o bom, né, da Samsung, né? É que ele permite, se eu não me engano, eles garantem até 2 upgrades de... Do sistema operacional. Talvez, acho que até Android 11 e 12. Enquanto que da Motorola, ele só garante assim, um upgrade. Né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho optado, talvez, por conta da Samsung, né? Porque eles garantem um pouco mais de updates, né? Para versões superiores do Android. Recursos. Ele vem com rádio FM. Conectividade Bluetooth 5.0. Wi-Fi NFC, para você fazer os pagamentos digitais. E ele vem com USB do tipo C. Sensores, leitor biométrico, acelerômetro, giroscópio, geomagnético, GPS, proximidade, sensor de luz, sensor de RAW. A bateria dele, assim, é 4.500 mAh, o que é, assim, é uma boa capacidade. E ele vem com o carregador rápido de 25 watts. E agora, nós vamos para o unboxing. E aqui está o nosso aparelho que eu comprei no site da Magazine Luiza. Luiza você sabe né para quem já comprou assim Magazine Luiza eu já tenho feito assim várias compras nessa loja eu comprei online e eles nunca me decepcionaram né então é uma loja até que confiável eu recomendo e outra coisa assim que eu eu fiquei assim bem surpreso é que eu fiz a compra no dia né eu comprei acho que de manhã lá para umas oito horas e duas horas da tarde no mesmo dia chegou em casa isso aqui em São Paulo né então cara isso acho isso foi bem positivo né aqui da da Magazine Luiza e veio aqui a nota fiscal vem aqui o o aparelho eu quanto eu paguei por ele ele tá em torno de a nessa data eu tô gravando assim no final de setembro de 2020 ele tá na fecha de dois mil reais gente tá quanto eu paguei eu paguei 1970 né e ainda mais consegui parcelar em 10 vezes sem juros no cartão né então eu vou ficar 10 meses pagando essas suaves prestações então tá aqui o o aparelho assim a caixa assim ele vem bem compacto ele tem aqui e deixa eu tirar aqui o o fazer o unboxing bom então cara eu pesquisei muito os aparelhos mais ou menos nessa faixa né e não tem jeito que gente pode ter certeza que o preço de celular não vai cair porque por conta dessa pandemia né porque vocês sabem que tem teve assim o governo fez auxílio emergencial tal esse negócio então o governo assim já já não tem dinheiro e onde e como é que eles vão fazer isso o cara vai imprimir dinheiro né então não tem como e a a conta pública assim dívida pública vai lá pra casa do chapéu né então não tem como isso ser sustentável então pode ter certeza que vai ter assim inflação assim no ano que vem consequentemente por conta disso os preços dos aparelhos eu acho que também não vai cair porque o dólar também já tá quase seis reais né cinco cinquenta seis reais né então pode ter certeza que o preço assim não vai cair assim tão tão cedo tá aqui tem o manual do aparelho eu vou estar aqui mostrando assim pra vocês vocês podem ver que naquela caixinha que eu mostrei alguns segundos atrás lá deveria vir com uma uma capa né transparente feito de silicone né mas só que por por conta né de redução de custo a samsung aqui no brasil eles meio que regularam esse item então isso eu achei meio sacanagem então se vocês forem pesquisar o unboxing né de em outros países vão ver que é oferecido uma capa de silicone transparente nesse nesse aparelho só aqui no brasil que não vem então isso achei assim sacanagem né da da samsung então é isso aqui há o manual de instruções e aí eu vou vou guardar aqui na depois na caixa e esse é o aparelho né ele vem assim nesse plástico assim protegendo o cara é é muito bonito e esse azul é muito bonito né aí quando eu vi assim o azul eu me apaixonei falei cara esse aqui esse azul assim tá tá bem da hora né aí quando eu peguei o prata assim eu comparei os dois lado a lado aí o prata também achei bonito né aí tava querendo pegar o prata tava entre o prata e o azul mas acabei comprando o azul porque o prato ele tinha acabado no estoque mas eu não me arrependo eu achei bonito esse esse azul bem esse carregador né a carregamento rápido de 25 watts e ele vem com a saída usb c tá então a única coisa ruim é que cara os carregadores antigos que você tem não vai dar certo é que eles usam aquele micro micro s micro usb né mas ele já vem com um novo padrão então você tem que começar a comprar outros tipos de cabo né então aqui vocês podem ver que ele vem os dois pontos é usb c única coisa ruim também que eu achei é o comprimento desse cabo que é um metro cara assim é muito curto né então isso eu achei uma desvantagem acho que tinha que ser pelo menos um metro e vinte ou um metro e cinquenta um metro e meio né mas cara um metro eu achei assim bem bem ruim né então fica essa ressalva vem aqui com fones de ouvido que também achei bem bacana que vem com esse controle de volume então cara isso isso ajuda bastante não faz você tirar o celular do bolso para ficar ajustando o volume então eu gostei né desse fone de ouvido vou guardar aqui os objetos então é nessa caixa que tinha que vir a capa transparente né mas economia porca da samsung né então isso eu achei bem bem negativo então esse é o carregador né que ele vem com um metro de comprimento que eu achei assim bem bem curto né então pô tinha que ser pelo menos um metro e vinte gente mas fazer o que né e vamos agora abrir aqui essa belezinha cara é esse assim esse lance assim tridimensional assim cara é muito da hora né ó a parte de trás ele é feito de plástico tá num é vidro não é nada disso é plástico então acho que tá bom pra mim assim não faz tanta diferença porque acho que se for vidro e você deixa cair tem mais chance de quebrar né então pra mim assim pode ser plástico eu não pra mim assim não não importo né que ele seja plástico e outra coisa né eu tava entre eu pesquisei sim vários aparelhos né entre motorola e a samsung né aí vocês vão me falar e e a xiaomi cara desculpe mas eu pera um pouco deixa eu mostrar aqui ele vem com esse caixa de som né speaker a entrada do usb-c e ele vinha com a saída p2 pra você conectar aquele fone de ouvido então esse também foi um dos motivos de estar comprando esse celular a 51 no lugar do samsung galaxy s10 lite que não vinha com essa entrada p2 né aí aqui tem o buraquinho pra você espetar e você tirar a bandeja né a bandeja do pra você colocar o a memória né o micro micro sd a expansão de memória e os dois chips de celular que são nano se eu não me engano nano sim então o bom que eu achei bem bacana é que não é uma bandeja híbrida né então tem alguns modelos da motorola em que você tem que ou você sacrificar um um chip para colocar um micro sd né ou você tem que optar um ou outro né mas aqui não você tem duas bandejas separadas de chip e uma só para micro sd então quanto a isso eu achei ponto positivo aqui a partir do microfone esse buraquinho é do microfone a lateral temos aqui o a partir de volume e a partir aqui é do power power do power né pra você ligar e desligar o telefone então é basicamente isso né aqui as câmeras né que vocês podem ver as quatro câmeras e o flash e olha que esse efeito tridimensional né cara é eu achei muito bonito cara pode ter certeza que é bem bonito o azul é bem da hora o prata também é bem da hora acho que só o preto que talvez você não consegue ter essa essa iluminação né se essa cor assim meio que tridimensional né isso que eu esse detalhe que eu achei bem bem bacana né então voltando né porque eu não comprei o telefone porque eu não gosto de telefone da xiaomi cara desculpa mas eu não gosto de não é preconceito na mas eu acho que para pagar assim mesmo o preço e ter pouca diferença eu não compro celular chinês né celular da xiaomi então acho que eu prefiro a samsung motorola cara eu sou fã assim da motorola mas eu acho que o motorola ultimamente ele perdeu o custo-benefício né por conta disso se é para pagar o mesmo preço né eu prefiro partir para samsung né então fica essa dica fora que eu tava querendo eu tava entre o celular motorola g8 plus ou g9 plus né mas o g8 plus cara eu vi que o preço não é porque eu não quero pegar ele porque ele já veio com um preço assim surreal né de lançamento por exemplo de 2500 2500 né tudo bem que agora baixou e tá custando em torno de 2100 2200 em alguma promoção se consegue achar por uns 2200 né então ele fica meio que pau a pau com o samsung a 71 tudo bem ele vem com o moto g9 plus ele vem com o snapdragon 730 com 730 g é um pouco mais rápido do que o 730 do a 71 né mas qual que a diferença é que o da motorola ele vinha com 4gb de de ram né o que achou assim ele é o suficiente mas aqui se você pensa em rodar usar o celular né pra vários anos três quatro anos os três quatro anos cara o memória vai fazer muita diferença né então isso foi uma das questões né de de não ter comprado o celular da motorola e ter optado aqui da 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 samsung né aí vocês vão falar e o galaxy sd slide sd slide é lógico que ele vem com um processador bem mais rápido né se não me engano ele ele vinha com o snapdragon 800 e alguma coisa esse é da linha 700 né enquanto o ssd slide vinha com um da série 800 mas você tinha que pagar acho que 200 ou 300 reais mais caro e fora que ele não não vinha com a a a saída p2 para fone de ouvido para mim eu eu gosto de ter essa saída p2 porque eu quero ter essa facilidade de poder utilizar vários fones de ouvido que eu tenho né então isso também foi uma das razões de ter optado aqui pelo modelo da samsung é que ele vinha com esse sensor de digital mas às vezes assim ele dá umas falhadas né então é uma chateação outra coisa que eu não gostei assim o sensor de digital da samsung é que ele só permite no máximo três dedos cara isso que eu achei negativo enquanto da motorola se eu não me engano ele permite até quatro ou cinco dedos né então você pode usar dois indicador e dois polegares então eu acho que pelo menos tinha que ter pelo menos quatro quatro dedos e não três né então isso achei assim desvantagem outra coisa também a tela tudo bem é 6,7 polegada ele é grande mas só que tem alguns jogos ou tem alguns vídeos no principalmente do youtube que ele não foi projetado para essa tela assim bem bem larga então tudo bem ele tem esse diferencial mas na prática isso é que acaba não sendo assim tão tão útil né porque acaba usando o modelo padrão né de 16 por 9 tá então fica essa ressalva essas foram as impressões iniciais que eu tive durante essa uma semana o próximo vídeo eu vou estar fazendo vou estar fazendo e mais referente a capa ea película que eu também comprei para este modelo né então aqui tem aqui a as a configurações iniciais é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like que ajuda bastante e me motiva comente compartilhe e se inscreva no canal valeu